Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Os ingleses estão ficando loucos para aterrissar em solo brasileiro. Depois de Bahia, Vasco da Gama e Botafogo, mais um time é alvo dos gringos, que desejam injetar muita grana no Brasil. Nesta quinta-feira, 15, o Evening Standard trouxe à tona uma informação que pode mudar o nível do Gama nos próximos anos. A bola da vez para o Chausé é campeão da Libertadores, Copa do Brasil, brasileirão, gigante por natureza, assim como muitas equipes brasileiras, e tem nada mais, nada menos, que uma dupla de garotos propaganda formada por Pelé e Neymar. O Santos já se posicionou quanto a ser vendido neste momento. Acredita-se que o Santos tenha sido contatado pelo atrativo de suas famosas categorias de base, cujos jogadores mais famosos incluem Pelé e Neymar, mas os gigantes brasileiros não estavam interessados. Espera-se agora que o Chausé se reagrupe e olhe para clubes menores no Brasil, destacou a publicação. O tabloide da Terra da Rainha, que está ao lado dos bastidores de Stanford e Bridge, acrescenta que a postura está mudando por lá após a chegada de Todi Boyui. O Chausé liberou até 10 jogadores de graça neste verão, incluindo nomes como Mishiba, Tissuayi, Rose Barclay, Mati Miasga e Danidrin Quater. Faz parte de uma visão geral para o clube liderada pelo diretor esportivo interino, e cu proprietário Todi Boyui sob o novo grupo de proprietários da Clearlac Capital, sinalizou. Os blues querem comprar o peixe para bater de frente, principalmente, com o grupo City, além de querer ser uma pedra no sapato do crescimento acelerado da rede Bull no meio do futebol. Anteriormente, dava-se conta que o Chausé apenas estava interessado em fazer uma parceria com a base, mas, esta atualização promete dar o que falar nos próximos dias. Quer descobrir como eu faço mais de um salário mínimo trabalhando pela internet apenas 4 horas por dia? Eu te ensino tudo isso e muito mais no curso de Marketing Digital que está na descrição do vídeo. E melhor ainda, tudo isso por um preço abaixo de 100 reais. Sim, isso mesmo. 100 reais, então aproveita que as vagas já estão acabando.